Antes de do Pense Leve, eu estava muito acima do meu peso, me sentia muito triste, muito desanimada, eu não tinha mais vontade de me cuidar, de me arrumar. A minha roupa preferida para sair era calça de moletom, um tênis, uma camiseta. Eu não tinha mais o prazer de você abrir o guarda-roupa e escolher uma roupa para você usar. Eu não sabia mais o que era, não, hoje eu vou usar essa calça, vou botar essa blusinha. Era apenas uma calça jeans que me servia e um moletom. Então esse era praticamente o meu uniforme, né? Não queria mais sair para passeios, cada vez mais eu tentava ficar em casa, dava uma desculpa aqui e outra ali. E para ficar sozinha, ia preparar um doce, um brigadeiro. Eu sofria muito com dores no corpo, na minha coluna, o nervo ciático, enxaqueca. Eu fazia tratamento para esofagite. Eu tinha muitas alergias e coceiras no corpo todo, né? Tomava medicamento também para essa alergia. Eu tinha muito cansaço, muita tontura. Meu diabetes, meu colesterol estavam todos alterados. E eu passei a sofrer uma arritmia cardíaca muito grande, que afetava até o meu sono. E medicamentos e mais medicamentos. Eu tomava um para conter o problema e tinha que tomar o outro devido ao efeito colateral daquele. Então eu tinha um custo muito grande em farmácia, em medicamentos, em exames. Eu entrei na turma 14, em maio. Claro que eu entrei com medo, entrei com um pouco de angústia, ansiosa. Porque eu já tinha feito de tudo para emagrecer. Eu já havia tomado medicamento, já tinha feito acompanhamento com o nutricionista, já tinha feito todas as dietas que eu sabia. E aquela ali era a minha última ficha, minha última tentativa. A Jéssica e toda a equipe do Pense Lab são pessoas especiais, são pessoas maravilhosas. E o programa cumpre o que ele promete. O programa dá 100% do que é prometido, do que é falado. E no decorrer dos dias eu já fui vendo a minha transformação, fui vendo a minha mudança. Meu rosto foi afinando, foi tendo os contornos que há muito tempo não tinha. Minhas roupas foram ficando largas. Em questão de 15 dias, eu percebi que eu não tinha mais dor de cabeça. Que eu não tinha mais azia, que eu não tinha mais indisposição, que eu não tinha mais aquele cansaço. A minha arritmia sumiu, 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 não tenho mais nada hoje. Minha coluna, meu nervo ciático, eu não tenho mais dores. E eu tenho uma disposição muito maravilhosa, muito maravilhosa. Hoje eu posso abrir meu roupeiro e escolher a roupa que eu quero. Eu posso vestir a roupa que eu gostar, a roupa que eu pensar, não, aquela roupa vai ficar bem em mim, eu vou e visto. Hoje eu não tenho mais uma calça jeans. Hoje eu tenho várias que estavam guardadas, que não me serviam. E hoje eu posso usá-las. Hoje eu posso fazer a escolha que eu quiser. Hoje eu vivo sem dores, sem medicação, sem exames. É só gratidão. Eu tenho uma gratidão enorme pela Jéssica, pelo Pense Leve.